Bom gente, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da forma que eu inicio o revestimento em banheiro Esse aqui é um banheiro pequeno, mas é um banheiro muito bacana Não muda muita coisa em relação ao início Começar o revestimento de baixo para cima Você fazer, tirar a medição de cima para baixo Para ver onde você vai deixar o recorte Você vai deixar o recorte em cima, você vai deixar o recorte embaixo Não há uma regra para onde deixar o recorte Porque cada cliente tem um gosto Partindo dessa ideia de que cada cliente tem um gosto Então para mim não existe uma regra Você tem que dar uma ideia Olha, vai ficar melhor se o recorte ficar em cima Vai ficar melhor se o recorte ficar embaixo Ou então você centraliza o revestimento O mesmo recorte que dá em cima, dá embaixo Existem várias formas de você iniciar o revestimento ou deixar o recorte Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo E dar mais algumas dicas para vocês De como eu faço o meu trabalho de revestimento Beleza? Antes de iniciar o revestimento Eu vou mostrar para vocês o material que eu tenho aqui Então essa peça Imitando um pouquinho a pastilha Ela dá 33 por 57 Uma peça muito bacana E temos essa outra aqui Você vê esse tipo de pedra Tem essa branca Ela está medida um pouquinho diferente Essa daqui está 35 Por 56,5 Não tem a mesma medida Essa vai no fundo Nessa parede aqui E essa outra branca Vai nas laterais Na parede De entrada de porta Eu tenho uma parede aqui no fundo Que ela dá 1,52 de largura Então 1,52 Eu tenho que descobrir aqui O meio dessa parede 1,52 Se fosse 1,50 A metade seria 75 Como é 1,52 Então a metade é 76 centímetros Eu coloco aqui 76 centímetros para um lado Dá um risco 76 para o outro lado do banheiro Encontrado aqui o meio Eu vou ligar o meu nível a laser Vou trabalhar com a parte do prumo Bom amigos Antes que alguém pense em perguntar O porquê da janela não está centralizada Eu já respondo Dessa marcação para a esquerda Do outro lado Tem outra construção Então só tem essa opção E esse é o motivo Vamos dar continuidade Então aqui Como eu vou trabalhar com essa peça no fundo Eu busco aqui o meio dela Certinho Marca o meio dela Aqui ó Está marcadinho aqui embaixo De verde E ela vai trabalhar Aqui nesse risco Onde eu marquei na peça Vem para o risco Da parede Então vai ser assim ó No meio da peça No meio da parede Por que eu vou centralizar essa peça Porque eu não quero um recorte estranho Aqui no fundo Olha só Eu peguei duas peças E um pouquinho mais de meio Fica meio estranho Então eu vou centralizar essa peça E deixar o mesmo recorte Para os lados A questão de onde deixar o recorte Do revestimento Sem cima ou sem baixo Nós fizemos o seguinte Foi decidido Que nós vamos deixar o recorte Na parte de baixo Então eu peguei um revestimento Nesse aqui Encostei ele lá em cima Deixei meio centímetro de folga Risquei aqui Sempre nivelado Fiz outro risco aqui embaixo Fudecendo Bonitinho Até chegar aqui ó Na minha régua de início Então o recorte Vai ser esse recorte aqui ó Vai dar mais ou menos Doze centímetros Na parte de baixo Essa parede do fundo Ela já está definida Eu vou iniciar o nosso revestimento Para vocês terem ideia aí De como vai ficar Eu vou iniciar o nosso revestimento aqui Com a despenadeira Dentada Com os dentes de dez milímetros Tá Isso aqui são Aí os pentes adicionais Dependendo da espessura Da argamassa Você usa Com mais profundidade Mais argamassa Menos argamassa Então não há necessidade De usar Aqui uma despenadeira Com a dentição maior Que dez Milímetros Não podemos esquecer Que nós vamos sair Com o revestimento Centralizado aqui ó Tá Tá bonitinho Onde a gente marcou Então não vamos Desobedecer isso daí Que é a proposta Montada aí O nosso laser Com o prumo Já está na parede Aí nós pegamos Aquele risco Que nós fizemos Aqui na peça E colocamos ela Olha só Muito bacana Risco da parede O risco da peça E a gente dá Continuidade no trabalho O nivelamento dela Sempre acompanhando O laser Vocês lembram que nós Víamos medindo De cima até embaixo Né E o nível deu aqui Com aquele recorte Embaixo E esse aqui centralizado Onde nós colocamos O nosso revestimento Sentada a primeira fiada Certificou que está tudo certinho É só dar continuidade Do trabalho A nossa paginação Nessa parede aqui Deu totalmente diferente Vocês lembram que lá no fundo Eu marquei a peça Coloquei no laser Que está no prumo Centralizado Essa aqui é diferente Eu vou ter que pegar Pegar aqui Pegar no meio da parede A mesma coisa E trazer um recorte Para cá Vai ficar Um recorte grande Bacana Nesse lado aqui E levando daqui Para lá Como esse prumo Está bem no meio Vai dar o mesmo recorte Do lado de lá E do lado de cá Se eu tivesse centralizado Aqui Puxando Que nem eu fiz Do outro lado Ia ficar um revestimento Inteiro aqui Outro aqui Ia pegar um recorte Pequeno aqui E outro recorte Pequeno lá Se eu pegar Daqui Da onde eu falei Agora Fica dois recortes Maior Olha só Fica bem melhor Essas propostas Então vamos lá Por hoje é só amigos Espero que vocês tenham gostado Amanhã nós iremos Dar continuidade No restante E se você é iniciante Na construção civil Quer alguma informação Sobre revestimento Pode assistir esse vídeo Do começo Até o fim Alguma coisa Informação Você vai pegar Deus abençoe a todos Esse é o desejo Do canal Vem com o Zé Bora Falta scared irgendwie Um God Uma One 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 One